E tem muita gente que ainda não entregou a declaração do imposto de renda. O prazo termina nesta quarta-feira e os contribuintes que não entregarem estão sujeitos à multa. A Rosângela é contadora e sempre orienta os clientes a não deixarem a declaração de imposto de renda para a última hora. Mas não tem jeito, sempre tem quem atrasa a entrega dos documentos. Pelo que eu tenho aqui levantado no nosso controle, ainda falta muita gente. O importante nesta reta final é enviar o quanto antes a declaração. Ela lembra que é possível retificar e adicionar algumas informações após o envio digital do imposto de renda. Os valores que tornam obrigatória a declaração são os mesmos de 2022. Segundo a Receita, quem recebeu acima de R$ 28.559 está obrigado a declarar. Quem recebeu rendimentos isentos acima de R$ 40.000 também precisa ter as contas avaliadas pela Receita. Para a atividade rural, o valor bruto anual dos contribuintes que arrecadaram mais de R$ 142.798 precisa ser informado. O proprietário de imóveis com valor acima de R$ 300.000 também deve entregar a declaração. Assim como pessoas que movimentaram mais de R$ 40.000 na Bolsa de Valores. Este ano, o prazo final é 31 de maio. E segundo os últimos dados divulgados pela Receita Federal, quase 9 milhões de brasileiros ainda não entregaram a declaração do imposto de renda. A Receita espera receber cerca de R$ 39.500.000 de declarações, um aumento em relação a 2022. É importante cumprir essa obrigação dentro do período estabelecido para evitar multas e penalidades. Dependendo da situação, se você já definiu o modelo simplificado ou completo, isso é importante, você tem que priorizar a entrega. Porque se você tem um tempo depois, a qualquer tempo, para fazer a retificadora, para complementar esses dados, desde que não implique na mudança de formulário.